Olá Marcelo, eu tenho 28 anos, eu não evo a Nayara, tenho só 25 ainda, que sou jovem. Estamos concretizando o nosso sonho de montagem de imóveis, no final do ano mais ou menos já estamos morando no apartamento. A gente vai casar o mês que vem, a gente já está junto o mês que vem faz 4 anos e graças a Deus está dando tudo certo. É, pela preocupação que eu referentei às outras pessoas, fui atrás de informações da empresa, procurando mesmo informações sobre alguma eventualidade que tenha tido com essa empresa. Liguei na fábrica de imóveis deles, eles recomendaram essa empresa, então isso que contou muito na hora de fechar o contrato. A gente estava com muito medo mesmo, porque a gente escuta muitas histórias, enfim, a gente não queria passar pela mesma coisa. Aí a Fabi me ligou, aí a gente foi na loja, ela já tinha feito mais ou menos o projeto, tudo lindo, do jeito que a gente queria, e aí a gente foi numa outra loja fazer o orçamento também. Em questão de valores, lá na Mix era muito melhor, porque era com as pedras, era com o sofá, com a mesa, com as cadeiras. A gente quando quer montar o apartamento, a gente não quer colocar qualquer coisa, né? Então a gente procura, pesquisa, vai atrás, especificações técnicas, tudo. Então ele deixou bem claro pra gente a qualidade do móvel que ia ser feito, entendeu? Tem uma comunicação muito ativa, sabe? É e-mail, whatsapp, telefone... Nossa, a Fabiola dá muita atenção no whatsapp. O tempo inteiro ela falando, não, calma, vai ser assim. Não, não sei o que. E tudo muito no prazo. É, o suporte é bom. O suporte é muito, muito bom. E quando o Thiago veio medir? Gente, e ele lá, cada detalhe. Eu, Thiago, mas não, calma. Muito detalhista e os montadores a mesma coisa. Nossa, o pessoal da montagem é sensacional. A gente teve a oportunidade de conhecer eles. E assim, muito gente boa, muito atenciosos também. Aí a gente foi lá, Deri, agora tá tudo ok, pode mandar fazer. Ah, tá bom, 30 dias tá aqui. Pronto, assinamos o contrato. Eu nem sei se chegou a dar os 30 dias, mas se deu, eu lembro que ia chegar na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo começou a montar e eles entregaram tudo pronto na terça. Foi muito rápido. Muito bom. Nossa, a gente veio aqui no sábado e a gente não acreditou que já tava daquele jeito. Lindo, 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 lindo. Muito rápido. Tudo muito bem montado, tudo certinho, não tem diferença nenhuma. Assim, a questão de montagem foi muito rápida. A entrega também foi muito rápida. Porque tudo que a gente escuta sobre entrega de móveis, esses negócios, a gente achou que ia ter uma dor de cabeça com isso. Tanto que a gente foi ver antecipadamente isso. A gente viu antes de entregar o apartamento, né? Só agradecer mesmo a Mix por todo o suporte. Eu cheguei a mandar um e-mail agradecendo todos e assim, eu fui muito sincera. Porque a gente compra sonhos e realmente eles venderam um sonho e eles realizaram um grande sonho. E assim, então, graças a Deus deu tudo muito certo. Foi tudo muito além do que eu sonhei, eu acho. E então, assim, é uma empresa de confiança, é uma empresa boa, é uma empresa que entrega no prazo, é uma empresa que te dá atenção. E assim, eu só tenho coisas boas pra falar e eu tô muito feliz, muito contente com o resultado. E assim, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E assim, eu tô muito feliz.